Precisa escutar meu conselho. Não deve se importar com ninguém. Porque pessoas são obstáculos. Se ligar para o que um obstáculo quer, seu fim chegou. Se eu ligasse para qualquer pessoa ou coisa, eu poderia ter morrido. Você possui talento. Se tem um instinto, assassino é a pergunta de ouro. Ela se achava a dona de todos. Ficafona. Esquisito. Você está demitido. Por que está falando? Ah, cortou meu braço. Mas há alguma coisa na justiça poética que é tão... poética. Tem fogo? Pegue-a. Sem criar tumulto, dona. É só isso que eu quero. Gostaria de lembrá-los que estou fazendo isso de salto. Qual é seu nome? Cruella. Vou bagunçar um mundo. Está dentro? Eu adoro uma bagunça. Aquela garota. Você é um pouco extremo, às vezes. Sim, querida. Lembra de como é divertido? Ela roubou meus cachorros. Acho que você deve odiá-la. Isso é entre mim e ela. E eu escolho a minha. Tchau. 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 Calma. Ainda tem muita coisa ruim pra acontecer. Talvez. 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 Talvez-a. O que é isso?